Novo Hamburgo, Jéssica, a filha tá em Novo Hamburgo. É Novo Hamburgo. É óbvio, calçado. Filha, a mãe tá indo. Eu falei isso toda hora. Vamos de uma vez pra Novo Hamburgo. Vamos, vamos. Tia, tia. Ei, tia. O carro tá pra lá. Vem. Ai, Jéssica, vamos uma vez. Cachilinha, ela não tá. É Novo Hamburgo, tia, claro. É tudo a ver, tia. Filha, a mãe tá indo. Vamos, tia. Vai ser top. Jéssica, o que é isso? Ai, o carro tá parando. Meu Deus, Jéssica. Meu Deus. Meu Deus. Deu ruim. Deu bem ruim. Tia, o carro não tá vindo. O carro não tá vindo. Ele não veio. Tia, o carro não veio, não veio, não veio, não veio. Eu sabia que isso ia acabar acontecendo. Não é carro novo, é carro bom. Essa coisa é primeiro mundo. Mas é que o carro, carro, carro... E sabe onde está? Quase, mas vamos dar uma olhada. Vamos lá que dá uma olhada. Meu Deus. Vamos? Vamos. Vamos descer. E aí, Jéssica, o que é que tu acha que é, guria? O que é, Jéssica? O que é que tu acha? Tia, tu sabe que eu nunca entendi de motor de carro, até nenhum... Ai, tu tá de brincadeira que tu ficou parada. Por que tu abriu isso então, Jéssica? Tu não entende nada. Eu quis dar uma emoção à cena. É uma série que a gente tá gravando. Para, para, guria. O que que... É... Mas o que que pode ser, Jéssica? Alguma coisa? Ai, tia, talvez... Hum, 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 hum... Ai, Jéssica, a gente não vai encontrar a série nunca. Sujo tá. Sujo tá. Até porque eu não comprei limpo, né? Eu comprei, ele tava meio sujinho já também. Igual o teu nome. Ah, o teu tá limpo. Nossa, credo. Olha o que ela fala aqui, ó. Ai, na carta, de novo. Mas tô tentando achar, Jéssica, pra dar um jeito. É uma letrinha também. E é umas coisas que fala que não faz. Eu não entendo, eu não sei. É umas coisas que não... Não conecta. Nada conecta. Ela fala aqui, ó. Apanhava e lembro quando via a mão. Sim, via a mão, apanhava. Apanhava quando via a mão. O que 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 ela quer dizer com isso? Via a mão. Quando via a mão. Via a mão. Via a mão. Via a mão, Jéssica! Essa bota tá em via a mão. Me respeita, via a mão. Via a mão! Ai, via a mão! Ai, me agrediu. Me agrediu todo aqui. Tava aqui na nossa cara o tempo todo. Vamos pra via a mão uma vez. Vamos. Mas o que que pode ter estragado nisso, Jéssica? Tia, eu cheguei a uma conclusão comigo mesmo, com a minha cabeça que eu pensei aqui agora. O que, Jéssica? Tia, acontece que eu nem botei gasolina, né? Ah, quer dizer que eu te dei dinheiro pra botar gasolina pra TV? Ainda não, ainda não. Mas tô pra botar qualquer hora. Tá, vamos achar um posto. Uma coisa deve ter por aqui pra gente botar gasolina. A gente tem que ir pra via a mão. Tem gasolina? Não tem. Ninguém tem. Ah, pera aí, Tia. Deixa esse carro. Deixa isso aí aberto. Deixa isso aí. Deixa isso aí como Deus quer. Ai, Jéssica, como é que tu deixa acabar a gasolina do carro Eu te dei 200 reais pra botar o carro da gasolina, Jéssica? Ai, tia, mas também vai ter posto, vai ter alguém que vai ajudar. Mas vai ter onde? Caminhando nessa estrada aqui, Jéssica? Não, eu acho que eu conheço um pouco a região aqui dessa região. Tem um posto, acho que é um quilômetro e meio ali. Você é louca, Jéssica? Não, um quilômetro e meio. Tem cartão, trouxe cartão pra não passar na gasolininha. Só pra... 200 reais, Jéssica. Vai ter um dia... Ai, tia, tu sabe o que a vida é. Pra tua sorte que tem um posto perto. Pra tua sorte. Tomara que vai ter. Não vou passar cartão, vou passar tua cara no cordãozinho da asfalto, quer ver? Tá bom, te ajuda aqui que a senhora tem julho. Ai, eu tô todo... Meu julho tá todo entorrecidinho. Mas vai dar, vai dar, vai dar tudo certo. Vamos catar alguém. Vamos catar alguém pra procurar pra pedir ajudinha. Só me enlouquece. Ai, Jéssica, eu não aguento mais caminhar, guria. Que loucura. Ai, loucurada. Ai, aqui o moço, o moço, o moço. Opa, tudo bem, moço? O que que manda, Jéssica? Bom, moço, deixa eu te falar uma coisa. Eu preciso de um posto de gasolina. Porque eu dei dinheiro pra botar gasolina, não botou. Não, mas não é isso. É que acabou a gasolininha. É o carro top, carro zerinho, mas precisa de gasolina também. Que dívida é gasolina. É, gasolina é mais de colocar em carro. É, gasolina que vai dentro de carro. Casualmente não tem. Ai, que lindo. Obrigado, moço. Onde é que a gente vai botar isso, Jéssica? No... Ah, botar no carro. Não, onde é que a gente vai levar isso? Ah, na minha mochila aqui. Isso. Não, eu disse uma coisa, o senhor sempre anda com calão de gasolina. Quer mais? Eu tenho mais aqui, moço. Tem óleo aqui, tem pneu. Não, é um carro pontinho. Só isso aqui é carro pontinho. É, não precisa, não. É. Uma outra informação, moço. Pode pedir. Como é que a gente faz pra chegar daqui em Viamão? Ah, Viamão é meio longito, né? É. Tu vai pegar aqui, ó. Toda vida, Jéssica. Depois tu tobra a esquerda. E vai sempre, Jéssica. Daqui a um tempo mais adiante. Aí tu pega a esquerda, depois a esquerda, depois a esquerda. Se não quiser pegar também não. Pega, mas é reto que é uma rotatória. Ai. Ai, tu chega. Tá, tu entendeu, Jéssica? Como é que faz isso aí? Acho que eu vou. Como o senhor sabe chegar em cidade, o senhor gosta de dar informação, né? É que eu conheço muitas cidades. Sim, o senhor sabe dar... Só vou te pedir uma coisa. O quê? Não me pergunte onde fica o Alegrete. Mas... Tá bom, moço. Tá bom, moço. Obrigado, viu? Deus lhe pague. Que isso, rapaz. É muito Alegrete. Jéssica, tu não achou estranho aquele homem ter um galão de gasolina? Não, eu acho que às vezes pode até ser normal uma pessoa, sai de casa pensando, ah, vou levar alguém, pode precisar. As pessoas se ajudam. Não é porque o senhor não ajuda que os outros não ajudam. Mas quem é que sai de casa com um galão? Eu achei estranho isso. E outra, como que aquilo coube na tua mochila, Jéssica? Ai, tia, tem tanta coisa que cabe aqui dentro. O senhor nem imagina o que eu já consegui colocar aqui dentro. Nossa, nem quero imaginar, gente. Melhor nem tá falando essas coisas. Outra coisa, tu entendeu aquela piada dele de Alegrete? É isso que eu ia te perguntar. Toda vida. Alegrete. Não perguntar onde fica o Alegrete. Tu perguntou onde fica o Alegrete? Não, não perguntei nem. Onde é que é a Alegrete? O quê? Queria gasolina? Queria informação? Agora, Alegrete, nunca nem fui. Queria, não quero ir, tá? Alegrete. Alegrete. Não, mas não hoje? Nem vota. Não, não vai dar tempo. Agora, até porque... Se não, não vai dar tempo de eu comprar o quê? O que é a sua mãe? Ah, e o presente pra mãe? Vamos comprar o presente pra mãe. Não, agora o foco é achar a Sueli, Jéssica. É, tem a Sueli. Tem a Sueli. Olha que você tá me importando. Olha a minha cara. Não tá... É a cara de quem se importa é o presente pra mãe, Jéssica. É, mas eu vou comprar. Vou rapidão, ó. Tem pouco tempo de comprar o presente pra mãe. Vamos focar na sua filha. Vamos focar. Minha filha. Minha filha. Tua filha, minha prima. Prima, minha. É. Vamos atrás, Gosseli. É, vamos. Vamos. Tô cansadinha. Filha! A mãe tá indo! Ah, mas de novo? Isso, filha, mãe. Tu acha que tá forçando? Tá demais, tia. É que eu queria ver se emplacava todo episódio falar isso. Mas é só virar um bordão, um negócio. Tô tentando, né? É, tá. Vamos. Vai, fala. Ai, como cansa isso de gravar série, né? É, e eu tô cheio de calor. Mas eu não posso tirar esse moletom porque é da personagem. Que personagem, Bruna? Ah, acho que eu acho cheio de novo. Elas tão lá comendo cheese, ó. Não dão um cheese pra gente. Tá bom, cuida do meu cabelo. Ai, desculpa, Bruna. Tem que falar do show, né? É, dia 21 de maio no teatro da Nuna Reis. As coisas são tão alegre. Tem 20 e uma horas. É, 20 reais o ingresso. É, 20 reais o ingresso. Não, ingresso é 21. Não, ingresso é 20. É 20 e uma horas com famílias. Bastante. Vá com os seus 20 reais. Não, vá com a família. Não, não é. E 20 reais também, né? Vai lá. Vai lá.